Olha, além do lado social, a gente conseguiu entender a preocupação que a Conjovem tem com os transportadores. Então, para isso, deixou um respeito muito grande. A gente avaliou uma excelência, o que vocês fizeram foi feito aqui. E nós, da Bravo Caminhões Volkswagen, ficamos honrados em participar do evento com esse porte, com essa magnitude. Queria parabenizá-los. Muito obrigado.